Ai, eu não tô gravando, agora eu tô, agora que eu tô gravando. Ai, agora eu tô gravando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Só que tá muito frio aqui, eu não sinto as minhas mãos mais. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, que tri. Ah, tem que pagar. Ah, então é só tudo. Eu tô me olhando aqui de cima já. E lá tá o pessoal, ó. Que grande de medrosa que não quis vir. O que? Ah, rapaz.